Ladies and gentlemen, com vocês, ele... Oooooooogério Garcia Ceni! E com vocês também, ele... Thiago Quebradex! E com vocês também, ele... Bracinho de T-rex! ALEU! E com vocês também, Renan Florescente, com sua camiseta muito bonita! E ele, o grande, o habilidoso... Joelinho Ruiz! Tch, deslouca o joelho! E vamos lá começar a grande partida, mandou ele! Olha só, Joelinho muito habilidoso, batendo o balãozinho! Batendo o balãozinho, um, dois, três, quatro, mandou para Quebrado! Quebrado mandou para Florescente, Florescente, com sua camiseta! Olha só, Joelinho mandou para ele! MC Mãozinha, Mãozinha e T-rex, mandou, opa! Olha só esses meninos que tornam muito habilidoso! Meu amigo do céu! Olha só, mandou, opa! Tchau! Uou! Dominou ele! Olha! Salvou essa bola! É muita habilidade! Uou! Uou! Mandou Guilherme! Guilherme T-rex, para joelho! Uou! Ah! Tchau! Olha só, T-rex, T-rex na rodada! Tchau! E com vocês, três participantes! Olha só, Renato Garcia, mandou para Florescente, Florescente vai do batendo o balãozinho, mandou para Quebrado! Quebrado mandou para Rogério Ceni! Rogério Ceni para Florescente! Olha só que habilidade! Olha só o que ele faz! Ele chutou! Olha só, meu amigo! Meu amigo! Olha! Uou! Vai! Ah! E a grande final! Ele! Quebrado vs Rogério Ceni! Rogério Ceni mandou para Quebrado! Olha só, Rogério Ceni muito habilidoso! Uou! Uou! Ganhei! Fala, galera! Renato na área! Beleza! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Seguinte, galera! Vem aqui, amigos! Pra quem não sabe, eu moro numa casa com seis amigos, certo? Bra, bravo! Tá faltando só um! Mas o outro é estar no McDonald's uma hora dessa! Resolvendo o BO! Né? Famoso Boquinha Gordão! E estamos aqui, galera! A gente vai fazer um grande jogo futuramente! E temos a rivalidade aqui! Tá ligado? Uou! Temos a rivalidade aqui! Temos uma rivalidade aqui entre eu e o Léo! É, mano! É amigável! Né? É! É o seguinte! O Léo sempre me botou pra baixo, tá ligado? Na questão de futebol! Socorro! Ele sempre falou que é melhor que eu! Ele sempre me humilhou, tá ligado, galera? Sempre! Sempre me humilhou! É as pessoas que estão assistindo! E ele sempre falou que eu sou ruim no futebol! Não que eles estejam mentindo! E eu falei que eu ia melhorar no futebol! É mesmo? Então o Léo vai montar o time dele, vai montar o meu! A gente vai anunciar um jogo ainda! Meu time versus o Renato! Que isso! Vale dinheiro! Vai valendo dinheiro! Muito dinheiro! Uns 10 mil reais! Mano, eu tô treinando pra ser goleiro, tá ligado? Do meu time! Porque, mano, eu tenho que ajudar uma forma do meu time! Se eu não for bom na linha, você é melhor no gol! Se for bom no gol é como técnico! E hoje eu quero tirar a dúvida, mano, de quem que é o melhor goleiro da casa! Será que ele é melhor que eu? Será que o melhor goleiro da casa? Será que é você? Então, mano, vai ser um vídeo aí! Mano, vocês pediram também! Então vai deixando o like aí, mano! Que isso? Já deixa nos comentários! Quem você acha que é o melhor goleiro da casa? O que você vai fazer? A gente já testou você! Isso! Cada um dá um chute! E você? Então vai ser, mano, um, dois, três, quatro, cinco, seis chutes! Todo mundo vai ser goleiro hoje! Todo mundo vai ser goleiro! Eu vou começar defendendo primeiro! Aí, Bruno, você vai dar a nota, você vai ver quem defende mais! Beleza, demorou! Tem que também analisar os chutes, né mano? É, os caras também ficarem metendo o dedão! É, se errar o chute, ele tem a chance de fazer de novo! É difícil, porque eu tenho os bracinhos de dinossauro, então eu não consigo pular tanto! Então vai ser assim, cada um vai ter direito a um chute no goleiro! E o goleiro que mais defender é o goleiro melhor da casa! Eu quero ser o primeiro, vai! Temos três gandulas lá! Não, não, mas vai valer como defesa? Não, não, a gente pode chutar de novo! Chuta de novo! Então vai, quem vai ser o primeiro? Eu, eu, eu! Vai lá, Gui! Você tem que ver também as manobras, hein! Manobras! Fora! Tenta de novo! Chuta pro gol, chuta mais devagar! Chuta no gol, no gol! No gol! Um gol! Mas o goleiro foi defender bem! Defendeu, defendeu! Mas já levei um gol! De seis já levei um! Bati! Opa! Ai! Defendeu! Não foi não! Não foi não! Eu fiz uma graça, eu vi a bola rodando! Vai Léozinho! Vai Léo! Caraca, mano! Olha a bomba! Estrudinho! Uou! Bruna, agora é você! Vai! Caraca, olha a bomba! Bruna, agora é você, bebê! Vai lá! Vai lá, legal! Ó! Isso aí, vai lá! Brunão! Boa! 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 Que golaço! Viano, que gol bonito, hein mano! Então, quantos gols tá tendo? Foi seis chutes e dois gols! Revei dois gols! Renato, vendeu quatro bolas! É que eu já vou já! Renato vai? Renato! Mano, mas o gol dos gols não dá, mano! Ah porra, velho! Você viu o galo? Cara, é só o câmbio! Mano, foi... Foi bem, você foi bem! Mas sim, eu vou falar pra vocês, estou cansado, porque hoje... Eu tô cansado, tá ligado? Porque mano, eu tô o dia inteiro defendendo bola... Treinou a tarde toda! Treinando, então... Eu tô treinando bola todo dia pro grande jogo, mas você não tem noção! Eu treino todo dia! Tanto academia, tanto defesa... Será que o Renan é o melhor goleiro da casa? Massa, mano! Já vai deixando o like aí se você gosta de vídeo de futebol, hein mano! Nossa! Uou! É! Caraca! Eu acho que é o Renan é do meu time, hein! Renan é do meu time! Vou chutar, tá? Já tô aqui mesmo? Vai, Thi! Fora! Enfim! Boa! Boa! Agora eu vou chutar essa... Vou pegar bem no... Na veia! Na veia, na cara do Renan! Uou! Yes! Uou! Yes, baby! Cori, tenta! Você deve jogar na linha, porque o pai faz gol, viu? Se o Renan pegar essa bola foi menor aqui... Falta o Bruno também! Falta o Bruno! Vai, Léo! Vai, Léo! Nossa, mas ele também... Eu queria achar no cantinho! Não, mas foi bom! Agora é a vez do Bruno, jogador profissional, já jogou no Londrina, no Grêmio e todos os... Defendeu quatro! Defendeu quatro e tomou dois! Mano, se você fazer gol e o Renan empata! Isso, vai lá! Bruno, daquele jeitão! Bomba! Gol! 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 O Renan empatado! Mano, ele é bi-dresse, na verdade! Eu vou pro gol! Parabéns! Parabéns! Eu tô me inspirando no Rogério Senna do São Paulo, irmão! Eu sou fã dele, mano! São Paulo é da hora, mano! É do Rogério Senna, irmão! Pô, se eu for bom no gol, eu já tô avisando! Eu não gosto de ser goleiro! Vou fazer... Vou fazer pelo vídeo! Tá bom, relaxa! Arregão, né? Vai, isso aqui não é um teste de goleiro! Só pra ver quem é o melhor! Preparou! Olha a bomba! Foi fã! Eu vou acertar um gol! Eu acertar um gol até agora! Dá pra acertar uma, vai! Vai, Léo! Domino meia-meia! Caraca! Domino meia-meia! Caraca! Um bolaço lindo, mano! Ele te humilhou! Agora eu vou começar a chutar mais firme! Eu tô com medo disso aí! Vai, vamos ver! O Thiago já levou o primeiro gol! Vai! Pega lá! Vai! Pega lá! Renan bate bem! Renan bate bem! Eu queria fazer gol porque... Não, o Thiago não tá com nada no gol! Eu queria fazer gol pra empatar com isso aqui, ó! Tinha que tá sendo o pior da casa, ó! Ah! Ah! Tá louco, Renan! Vai lá, Bruno! Agora é sua vez de mostrar! Não, o Thiago ainda tá empatado com nós! Se você fazer esse gol... Aí desempatou! Eu vou ser o melhor goleiro! Agradeço a água! Olha o dentão! Errou! Olha o dentão! Errou! Nossa! Não tem como, viado! Não tem como, viado! Agora é minha vez! Minha vez! Quem que vai ser o próximo agora ser goleiro? Eu vou ser goleiro. Eu e você tá empatado. Será que eu e os seus dois é melhor mano? Mas o Leo também é bom mano. Mas lembrando, já deixa o like. Levou um bolado na cara. Já vou fazer o primeiro gol no meu irmão, só pra ele ficar quietinho e sair dali. Não, o que vai ser fácil. Só pra ele já se colocar no lugar dele. Vai Renan, vai Renan. Nossa, pega lá. Nossa, pega lá. Que bala. Você é o melhor. Que bola. Acho que a bola que ele tomou na cabeça desorientou ele mano. Boa. Boa. Boa Gui, defendeu uma. Pega a bola. Pega em ti. Odomone, Odomone. Pega lá Si. Três gols já. Já tá em último junto com o Thiago. Nossa, mas que chutão hein mano. O que que falta? Falta o Bruno. Falta o Bruno. Olha o Bruno já tem estilo né. Meio perna torta. Mas é de acidente. Errou. Trave vai no outro hein mano. Trave não. Trave é mó difícil de acertar mano. Não, mas não vale. Gol é gol. Trave é trave. Ah, não conta como defesa. Não, não conta como defesa. Bata pra ter trave e gol da hora. Eee Bruno. 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 Você não é profissional? Coloca a perna do lado na marca lá. Lá Bruno. Ei lá mocha. Outras mano. Você quer que contrafesse cara pro seu time? Ah não. Despede ele. Manda ele embora de verdade. Você viu o gol que eu fiz? Chama eu pro seu time. Manda ele embora de verdade. Não fica fazendo trollagem não. Hã? Manda ele embora de verdade. Não fica fazendo trollagem não. A gente vai acertar agora. Vai vai. Última chance do Bruno pra tentar acertar o gol. Pelo menos. Os gols ele tá tentando acertar mano. É que o gol ainda vale né. Vai Bruno. A gente não tem a chance de defender. Boa gol. Boa gol. Boa gol. Boa gol. O Gui já está em último lugar com 4 gols. Mano, deixa ele no gol. 4 gols você tomou. Nós temos que eliminar o Léo. Agora é o Léo, mano. Não, o Léo, nós temos que dar um jeito de eliminar, mano. Bruno, você aqui não faz gol, não, para você deixar. Ah, não, agora eu estou inspirado. Vamos eliminar o Léo. Foi bom também. Foi horrível, viado. Eu só não peguei 3. Mas é isso aí que faz os meninos dos garotos, né? É, mano. Não, eu e o Renan vai ficar para a final. 2, 3, vai, Gui. Vou dar um even chute já. Já, Gui, só pelo gol, Gui. Ai, vamos rebentar ele. Nossa, mano. Nossa, mano, o Léo é bom, mano. Hoje está forte. Bora. Nós vamos fazer um golzinho agora no Léo. Vai, Rê. Lava ele para cobrança. Lava ele para cobrança. Olha a cara dele de raiva. Você tem que fazer ele levar 3 gols, mano. Porque ele vai eliminar o Léo, mesmo. Vai, Renan, você bate bem. Vai, Renan. Vai forte, Renan. Nossa, Renan, você buscou o ângulo. Nossa, foi no ângulo. Nossa, o ângulo, hein, pai. Não, eu quero aquela bola lá, hein. Vai, Renan. Ai, Renan. Muita pressão, muita pressão, vai. Eu errei, eu errei. Lembrando, galera, toda vez que o cara erra, ele tem outra chance, porque ele tem que acertar dentro da área do gol. Porque a chance é testar os goleiros, não os caras que chutam, tá ligado? Caramba, vai. Vamos testar o melhor cara que sai gol. Vai. Boa! Nossa, linda. Gol! Nossa, linda. Eu nem teve nem reação. Eu, eu. Já levou dois gols? Não, eu tenho que treinar, mano. Tenho que treinar. Mas se levar mais um gol, o Léo já está por último, mano. Vai, Léo. E é sem reação. Olha o cara de bosta do Léo. Cara, é só o jogador de Lima. Olha o cara de bosta, Léo. Adoro ver essa cara dele. É difícil acertar essa, hein. De derrota, porque eu fui tanto humilhado, galera. Agora quem chuta? Você vai ver, mano, meu time ganhando o Léo. Bruno, vai, Bruno. Bruno, dá o quarto gol nele, vai. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Ah, meu Deus do céu. Você bota expectativa em casa. Quem que falta? Sai fora, ô bombadão. Quem que falta? Ele vai no gol. Será que o Bruno é o melhor goleiro da casa? Mas o Léo que tomou quantos gols? Três. Igual eu. Ah, não, não. Você está raro. Mas tem o Bruno. Quanto gol eu tomei? O Bruno é bom, galera. Você tomou todos. Eu tomei quatro? De quatro. Quase. Eu já vou fazer logo. Deixa eu fazer o primeiro gol. Ô, Bruno. Ô, Bruno, eu sei que ele defende essas bolas aí. Pelo amor de Deus, não faz isso, tá? Eu quero ganhar o Renato. Porque ele não quer desempatar. Lembrando, cara, que o Bruno quase jogou profissional, né? Profissional. Faltou habilidade pra ele entrar só. Faltou dinheiro, né? Dinheiro é tudo. É. Mano, eu já vou fazer o primeiro gol nele pra ele aprender. Meu Deus do céu. Não sou assim nada, mano. Tá bem? Sabe quando você está com... Vai, vai. No meio, no meio. Nossa. Eu sabia que ia errado. A bola está dentro do buraco. Buraco. Mano, é. Concentra no chute. Ô, Gui, sai fora, Gui. As bolas voltando. Eu tô pegando a bola, viado. Concentração. Nossa, Gui. O Bruno, se eu desgramato, você fala pra ele. Se ele defender todos, vai ser despedido. Eu quero estar pra fora. Eu vou buscar o Angro. Se é a bola, você não acertar o Angro. Ela vai pra fora. Eu vou ficar chutando até acertar. Então vai. Nossa, o goleiro é foda, mano. O goleiro é foda, mano. O preto já perdeu, mano. Sai daí, Renato. O preto já perdeu. É o Renato? De novo. Ano novo? A primeira não valeu. Nem a segunda. Brincadeira, galera. Já tinha chutado, já. É você, viado. Nego, eu vou honrar o nosso time. Ah, não, cara. Ai, não. Ai, não, viado. Vou fazer aquilo que eu aprendi. Pedro, nego, Pedro, se quiser. Ai, não. Nossa. 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 Ah, pelo jeito o Bruno já é o melhor. Eu acho que é, mano. Ah, mas ele não vai, né, mano? Ele jogou pro pessoal. É, não. Eu acho que é de quem mora na casa. É, é verdade. Só pra fazer... Contracenar, né? É, contra cenar. Ah, goleiro, maldito. Ah, mas também chute. Maldito. Ah, mas também chute. Deixa eu ver. Eu já vou chutar, eu não chutei ainda. Ah, tá vendo, né? Eu sei nada é a mesma coisa, Renan. Coitado. Você quer que eu fosse o único que vai fazer o gol no Bruno? Eu duvido. 50, então. Te dou mil, te dou mil fazer esse gol nele. Milão? Mil. O Bruno, te dou 500 pra você defender. Demora. Ué? Parece que é uma perdeixa do jeito. Não, mas deixa eu fazer o gol, eu dou 500 pra você ter que 500 pra mim. Eu te dou 700. Vai lá. Eu sou o único canhoto aqui, né? Aham. E o Bruno não? Ui. Você pode ir outro jogo. Nossa. Joga aí, Teco. Mano, por enquanto eu e o Renan, dá a casa, assim, que mora na casa, é o melhor. Ela vai ter que fazer outra pra... Pode empatar, pai. Vai, vai, gol, vai, gol, vai, gol, vai, gol. Vai, Renan, vai, Renan. Nossa. Senhora, tá lá, já. Tô te devendo mil agora. Quem? Deixa eu lá. Brunão. Dá a casa. Tipo assim, dos amigos, esse é o melhor, goleiro. Agora, dá a casa. Vamos decidir. Dá a casa, eu. Vamos decidir. Você, sinceramente, acha que é quem? Eu acho, mano. Sinceramente. Por que você tá treinando bastante, não gosto que é você. Eu confio. Renan não treinando. Mas vai, galera, o patrão, né? Vai ter uma sorte também, porque depende de como o cara chuta, né? Se o cara chuta no seu pé, você vai pegar. Não, mas agora a gente vai ver quem é a habilidade. Vocês vão poder chutar de novo. Em você. Você gosta de chutar as mãos? É, vai ser o desempate. Ah, o desempate. Agora, vamos decidir quem é o melhor. Já vou dar o primeiro chute, que eu quero atirar o Renan logo do cara. Então vai. Nossa, o Gui. Puta merda. Puta merda, só chuta pra fora, velho. O Gui. Pou. Ah, não. Pou. Acho que o Gui tá eliminado. É uma desonra. Vai, eu vou preparar a chuta, hein? Ah, cara. Ih, não, 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 não. Perdeu, perdeu. Já era. Perdeu. Já era. Ratiou, ratiou. Vai, tio. Se você chuta fraco no Renan só pra eu perder, vocês vão ver. Ah, você é louco? Vou picar o pedo de dedão. Dedão. Ih, eu não tô, não. Eu não tô, não. Viado, que bicuda. Vai, joga, joga. Bicuda, meu. Bicuda, gente. Foi bicudão, meu. Valeu. Valeu. Ah, não, Gui. Para com isso. Pelo amor de Deus, mano. O Gui. O que que você faz? Ah, não, Gui. Para com isso. Pelo amor de Deus. O que que você faz de bom, Léo? O que que você faz de bom, Léo? Eu? Eu sou a cabeça. Travessão. Nossa. Boa. Mas não foi gol, não. Não foi. Bateu e voltou. Gol, gol, gol. Nossa, lindo. Ó, o Renan Samanta no lado direito do goleiro. O Renan Samanta lá. Vai, vai. Alá, o que você está falando? Alá, o que você está falando? Alá, o que você está falando? Boa, boa, boa. Três chutes, três gols. Eu também estou. Vai, quem vai chutar? Faltam você. Só quatro só você, Bruno. Levou mais. Está lá. Está lá. Eu estou cansado, velho. Vai que essa luz não te pertence, velho. Mano, eu não estou aguentando mais as pernas, mano. Jura mesmo. Essas luz não te pertence. Quem vai ser o luva de ouro da casa? Quem vai ser o luva de ouro da casa? Não, eu vou fazer quatro gols no Renan, mano. Para ir para a tarde. Então vamos. Valeu jogar uma vez. Você viu que ele tacou a luva em você, né? Na outra ele te entregou assim, ó. Você sai do meio do Léo, viu? Vai, vamos. Próxima. Próxima partida. O Renan vai ser meu goleiro ainda, pai. Vai, já sou o segundo. Vai, valendo. É agora, hein. Já vou fazer um golzão. Vai, vai, vai. Representa a família. Não, é. São Paulino, vai. Pou. Nossa. Defendeu. Você não está querendo o seu luva de ouro. Não, Renan, eu vou fazer um gol para você. Vai, não. Mano, eu estou aguentando mais a perna. Juro, mano. Não estou mais. Renan, você vai ter que segurar, hein. Não, não. Não erra. Está lá. Está lá. Vai, vai. Um cantinho. Vai, vai. Vai ser mais três gols, mano. Eu vou dar um bicudão também. Você, você, sai. E agora é o Gui. Vixe. Dá quatro bolas para o Gui. Vai, Gui. Não ando, pai. Não ando, não ando. Não ando, não ando. Não ando, não ando. O meu não foi nem forte já. Foi uma colocadinha. Foi boa. Defende essa bicuda aqui agora. Mano, eu vou dar um bicudão tão gostoso. Me conta de coisa, não. Não tem como defender. Mano, ele já levou três gols. Três. O Brunão. Vai, Brunão. Vai, Brunão. Mano, seis, dois. Quem falta fazer gols? O Brunão. Mas quem mais? Acabou. Só você errou. Você e o Gui errou. Não, eu chutei igual para não falar aqui. Todo mundo fez. Só você e o Gui errou. Ele ganha. Levou. Se eu catar essa, eu ganho. Ele ganha. Não, mas se você errar, você ganha. O que é isso? Vai, vai, vai. Vai, mano. Que chutão, mano. Não é mais forte que a minha bicuda. Vai, Brunão. Aqui ele chute, aquele chute, Brunão. Vai que eu vou acompanhar você. Vai, vai, vai. Golaço. 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 Campeão. Renan, campeão. Renan, campeão. Renan, São Paulo. Ninho, frouxe, vagabundo. Ganhei uma coisa. Respeito. Ia-hoo. Bom dia. Calma, Renan. Eu tava cansada por isso, galera. Mas, mano, Renan, você é o melhor goleiro da casa. Obrigado, obrigado a todo mundo. Obrigado, obrigado, mãe, pela oportunidade, né? Mano, e eu fui o segundo melhor goleiro da casa, né, mano? A questão de sorte. Eu defendi as pontes bonitas, né? Não, você defendeu da hora, mano. Quem sabe no meu time eu contrato o Renan pra ser meu goleiro. Você quer ser contratado? No campo de grama, quero. Ganha alguma coisa? Mas quem grama? Eu quero, eu quero. Pode ser mesmo. Salário bom? Salário bom. Quero. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, mano, de quem é o melhor goleiro da casa, mano, vai deixar o like. Obrigado a todo mundo que participou. Então é isso, mano. Tamo junto, Renan. E... Fui. 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 O que é isso?